Atiraste uma pedra Conseguiste magoar Quem das mágoas te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos que essa boca Tantas vezes beijou Quebraste o telhado Que nas noites de frio Te servia de abrigo Feriste um amigo Que os teus erros não viu E o teu pranto enxugou Mas acima de tudo atiraste Uma pedra Turvando essa água Dessa água que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Atiraste uma pedra No peito de quem Só te fez tanto bem E quebraste um telhado Perdeste um abrigo Feriste um amigo Conseguiste magoar Quem das mágoas te livrou Atiraste um abrigo Atiraste uma pedra Atiraste uma pedra Com as mãos que essa boca Tantas vezes beijou Quebraste um abrigo Quebraste o telhado Que nas noites de frio Te servia de abrigo Feriste um abrigo Feriste um amigo Que os teus erros não viu E o teu pranto enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra No peito de quem Turvando essa água Turvando essa água Turvando essa água Essa água que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Atiraste uma pedra Atiraste uma pedra No peito de quem só te fez tanto bem